Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. O meu nome é Diá, eu sou artesã e eu quero mostrar para vocês o que eu acabei de fazer, o meu novo vaso. Deixa eu ver se dá para ver por aqui, peraí. Vamos ver que está bem atrás de mim, mas antes se inscreva no canal, acione o sininho de notificações. Olha só que gracinha, olha só. Que muito bonitinho que ficou. Olha, gente. De madeira, madeira que eu peguei lá na mata, lá na floresta. Esse daqui, gente, é cipó. Olha que bacaninha que ficou. Ficou muito bonito, né? E essa folhagem colorida aqui, deu um charme, não é mesmo? Olha só que bacana. Ficou bem bonitinho. Bora lá que eu vou mostrar como que eu fiz. Bom, pessoal, olha só como que eu fiz. Eu peguei um galão de água sanitária, pode ser qualquer marca, tá, gente? Não me prendo a marca, não. Eu compro o que tem no mercado, porque às vezes você não encontra o que você quer, o que tem lá. E, então, é qualquer água, não precisa nem ser de água sanitária, pode ser de água, pode ser qualquer galão que vocês tiverem aí, tá bom? O que que eu fiz? Eu cortei aqui, ó. Eu cortei, eu tirei, na verdade, essa parte de, essa parte aqui de pô-a-mão, tá vendo? Aí eu tirei essa parte. Na verdade, eu cortei aqui na costela. Não parece uma costela, não parece uma costela isso daqui, gente? Olha só, uma radiografia, uma chapa. Bom, então, tirando a costela de lado, vamos voltar aqui ao assunto, ó. Eu cortei aqui, ó. Tá vendo? Tirei essa parte. Na verdade, eu tirei uma costela, né? Cortei bem aqui, assim, ó. Pra dar certinho. Deixa eu pegar aqui a parte, ó. Tá vendo? Eu tirei. Olha só. Cortei bem aqui mesmo, ó. Aí ficou essa parte aqui, que dá pra fazer uma carinha, né, gente? Ó. Ó, fiz um zóio. Agora falta fazer o outro, fazer uma cabeleira. Dá pra plantar. Dá pra plantar. Olha como que vai ficar bonitinho. Dá pra fazer um... um turbante. Sei lá, depende do que você queira fazer. Né? Tá vendo? Dá pra fazer. Então, eu não vou jogar fora, não, que depois eu faço um... uma carinha e mostro pra vocês. Deixa aqui. Aí, o que que eu fiz? As madeirinhas, né, gente? Peguei... fui lá na floresta, catar a madeira. Aí, eu peguei... eu preferi as tortinhas. Pra poder fazer os pés e os pés não ficar um padrão, ficar assim, igual padrão. Eu gosto... eu gosto de fora do padrão. Pra mim, tem que ser, assim, diferente. Diferentão. Né? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Pera aí. Aqui, ó. Tchã-tchã. Aqui, o meu vazinho. Olha só, gente. Tá vendo? A perna completamente torta, ó. Ó. Fora do padrão mesmo. Assim, fica muito mais bacana, né? Fica muito mais interessante. Ó. Aí, o que que eu fiz? Eu passei cola quente. Grudei a madeira. E coloquei... Um araminho, né? Pra ficar bem... Deixa eu tirar aqui com cuidado, senão eu vou arrebentar a minha rosa do deserto. Que... isso. Olha. Assim que eu fiz, a gente... Coloquei um araminho por dentro. E prendi todos, assim, dessa forma. Com cola quente e arame. E assim, fica um pezinho bem resistente. Ela tá muito resistente. Certinho, ó. Você pode ver que ela tá certinho. Depois, pôr o peso, né? É que... Aqui tá meio... Essa mesa tá meio funda. Parece que não, mas ela não tá reta. Mas tá certinho. E agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou... Pregar as madeirinhas aqui, ó. Pra fazer um acabamento. Uma maior, uma um pouco menor. Uma maior, um pouco menor. Pra fugir totalmente do padrão. Né? Já fugi do padrão com as pernas tortas. E agora, eu vou fugir do padrão da altura. Aí, vai ficar muito bacana isso. Aí, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Bom, pessoal. Olha só, o finalmente. O finalmente já terminei. Olha só, como que ficou bacana. Esse vasinho aqui. De... Embalagem de água sanitária. E madeirinhas, né? Olha só, gente. Olha... Olha os pevinhos. Enrolei com o que? O que que é isso? Isso daqui é da... Da cola quente. Mas isso daqui é cipó, gente. Eu pus cipó. Porque o negócio já tava tão rústico. Que eu falei, não. Tem que ficar rústicamente rústico, né? Tem que ficar muito rústico. Mais rústico do que o normal. Então, olha só. Que rústico que ficou. Gente, eu gostei. Achei muito bacana. Se vocês gostaram também, por favor, deixa o gostei aí no vídeo, por favor, tá? Deixa eu gostei de vocês, que é muito importante pra mim. Ah, deixa eu mostrar outro aqui, ó. Esse daqui, gente, olha. Esse daqui, olha que gracinha que ficou. Só que esse daqui eu fiz baixo. Tá vendo, ó? Esse daqui já é alto. Mas é a mesma embalagem de água sanitária, gente. Só que essa embalagem aqui é meio quadradinha. Mas é a mesma embalagem. Olha a diferença que fica. Parece que um é maior que o outro. Por causa dos pezinhos, né? E esse daqui, ó. Eu fiz da mesma forma. Tudo que eu mostrei pra vocês no começo foi igual esse daqui. A única coisa que o pé é pequeno, ó. Olha, o pé é pequenininho. Mas é o mesmo sistema. E aí, enrolei com... Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, o arame, tá vendo? Peraí. Deixa eu ver se dá pra mostrar. Aí, eu acho que dá sim. Quer ver aqui, ó. Ó o araminho aqui dentro, tá vendo? Foi feito com araminho da mesma forma. Do mesmo jeitinho que eu fiz... Este, grande, eu fiz esse. Só que aqui eu coloquei varetinhas menores, né? E aqui eu coloquei uns pauzinhos bem grandes. Mas é do mesmo jeito, olha. Olha que bonito os dois, ó. Esse daqui eu coloquei a Zama e o Kukas, né? Mas ficou bem bonito, né? Deixa eu mostrar aqui de outro ângulo pra vocês. Ó. Olha que bacana, gente. Então, eu vou finalizando por aqui. Depois, eu vou pôr a plantinha, né? Eu coloquei uma... É um galho, né? Um galho de planta que eu tenho. E eu vou pôr ele. Aí, espero que pegue depois, né? Não é só o enfeite, não. Aí, eu vou pôr pra ver como que vai ficar. Eu acho que vai ficar muito bonito. Porque é uma planta muito bonita, muito colorida. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram, deixa eu gostei. Até mais. Fique com Deus. Fique em paz. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.